Presa com a notícia, mas a notícia é verdadeira, a prefeitura abriu uma licitação de quase 4 milhões de reais, você não ouviu errado não, quase 4 milhões de reais para fazer um álbum de figurinhas para as crianças das escolas da rede municipal aqui de Maringá. Pelo que eu entendi, vai ser várias folhas o álbum, e aí vai ter foto, por exemplo, da catedral, dos pontos turísticos de Maringá, e depois que nós falamos aqui, o Observatório Social pediu a suspensão da licitação. Vamos ver a reportagem, depois eu quero saber sua opinião, vem comigo. Já vai entrando no YouTube lá da RIC TV, reportagem no Balanço Geral. 3 milhões 588 mil e 31 reais. Esse é o valor que a prefeitura de Maringá está disposta a pagar por álbuns de figurinhas personalizados. O município diz que essa é uma demanda da Secretaria de Educação, e a ideia é comprar mais de 33 mil unidades do material. O valor que pode ser pago por cada um é de 107 reais. Para contratar a empresa responsável pela personalização dos álbuns, a prefeitura de Maringá abriu uma licitação. A abertura dos envelopes das propostas estava prevista para o dia 28 de novembro, mas antes disso, o município recebeu um pedido de impugnação. O Observatório Social de Maringá é o órgão responsável pelo ofício encaminhado ao poder público. Em relação a esse edital, o Observatório questiona a falta de clareza e de especificações num descritivo. Existe a descrição do item, é um item único, álbum mais figurinhas, e a gente tem a quantidade de 33.533 álbuns. Só que quantas figurinhas serão entregues, né? No decorrer lá da leitura se vê que são 90 figurinhas para completar um álbum. Mas não se diz quantas figurinhas tem que ser entregues, né? Então, cada álbum vai vir com a sua quantidade de figurinhas? A única especificação que nós encontramos é que são pacotinhos de seis figurinhas e embalagens de 21 pacotinhos cada, numa embalagem maior de mil figurinhas. E a gente não tem a quantidade. Então, como é que o fiscal do contrato consegue saber quantas figurinhas deverão ser entregues? Como é que nós, controle externo, conseguiríamos saber quantas figurinhas essa empresa deve entregar? E também tem uma outra questão. Se houver a necessidade de se imprimir mais figurinhas, a Prefeitura obrigatoriamente tem que comprar mais álbuns, porque os preços estão atrelados. Então, isso dificulta o controle e também não traz a transparência necessária em relação ao item, né? Então, nós temos também a questão dos valores que não estão descritos, né? Então, o valor é o único, 107 reais para o álbum mais as figurinhas, mas nós não sabemos quanto custa o álbum e quanto custa a figurinha, né? O observatório também questiona a necessidade dessa compra. 25% do valor das receitas líquidas, elas têm que ser destinadas à educação. Então, o nosso questionamento é, nós não encontramos dentro do processo licitatório a justificativa de por que adquirir, qual a metodologia pedagógica, como é que isso será aplicado pedagogicamente dentro do processo de ensino, né? E aí o questionamento fica para a sociedade, para os pais, para os educadores. Realmente, este é o melhor investimento? Não existem outros investimentos mais necessários a serem feitos na educação que a aquisição de álbuns, de figurinhas, que não tem uma metodologia pedagógica definida ainda, pelo menos não está descrito no processo licitatório? Está aí o observatório, pediu a suspensão, ia abrir os envelopes amanhã. Deixa eu ouvir o povo que é dono do dinheiro, põe o YouTube no ar. Quero...